A action é muito importante quando ela é combinada com uma visão clara do que a pessoa quer. Porque o que acontece? Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então se qualquer caminho serve, eu vou seguir qualquer caminho, eu vou seguir qualquer trajetória e não vou chegar a destino nenhum. Mas agora quando a pessoa tem uma visão clara do que ela quer atingir, a única coisa que ela precisa é entrar na action para poder chegar até o destino desejado. Então é muito importante a pessoa, antes de entrar na action, antes de buscar conhecimento, antes de querer tomar qualquer ação ou iniciativa, o primeiro passo, ela tem que focar no que eu quero, qual é o objetivo. Porque aí ela economiza tempo, ela economiza energia, ela economiza às vezes até recursos financeiros para poder tomar determinada ação. E aí ela definindo com clareza o que ela quer, ela entra na action e utiliza os recursos necessários para atingir o resultado. Entre para o nosso grupo no Telegram e receba conteúdos e estratégias sobre alta performance. Acesse o site www.esteadjustmindstudyjust.com